Meu nome é Jesus Barbosa. Bom, eu tenho 85 anos. Meu primeiro contato com a televisão foi em São Paulo, quando a televisão foi inaugurada no Brasil. Naquela época, não existiam televisores, nem nas casas, nem... Era muito difícil um aparelho de televisão. Então, em São Paulo, o governo estabeleceu, assim, na praça pública, uma televisão. E aí, então, ficava uma infinidade de pessoas em frente àquela televisão, em praça pública, assistindo. Eu morava em São Paulo e cheguei um dia na Vila Maria. E lá na Vila Maria, eu olhei e vi um bando de pessoas assim. Aquela multidão estava em frente a um aparelho de televisão colocado no meio da rua, numa praça. Quando eu cheguei em Curitiba, não existia televisão. eu morava na Marechal Deodoro, ali no centro da cidade. Esquina, quase esquina com a Marechal Floriano. e eu estava olhando pela janela de onde eu morava. Aí viam caminhões enormes passando. Aqueles caminhões estavam transportando os transmissores para instalar a primeira televisão aqui no Paraná. Era uma coisa descomunal. Eu assisto TV para assistir os jornais. Meu negócio é assistir os jornais. Porque as outras coisas, para mim, já não tem mais atração. televisão, hoje, tornou-se uma coisa vulgar. A TV de antigamente, a gente gostava de todos os programas. Naquela época, se gostava de todos os programas. Tudo era importante, era uma maravilha. Tinha os programas de comédia. Tinha os programas de fazer a gente rir. Até mesmo as propagandas eram interessantes para as pessoas que estavam assistindo à televisão. Porque tudo que é novidade é interessantíssimo. Mas tudo tem seu tempo. O rádio já teve a sua época de ouro. A televisão também teve a sua época de ouro. Hoje, tudo isso perdeu. Passou o tempo, perdeu a sua eficiência. Perdeu a importância. A televisão também teve a sua vida. Assim, do como também será uma venda. A televisão também teve a sua própria. A televisão também teve a sua parte de formação. Ou seja, talvez seja uma blade de ouvido. Acredite muito mais o que são todos os programas. Ou seja, estaremos muito mais bastante. A nossa salvação também tem mais de tudo que eles estão se divertindo. A CIDADE NO BRASIL